E aí pessoal, beleza? Pra quem não conhece o Fernando Braseiro E este é o RetroGames BR 3.0 E eu aqui mostrando pra vocês o Pikachu da Deep Web O Pokémon Pocket Monsters de Mega Drive Eu não sei se esse jogo é inventado, fangame É um mod, enfim, eu achei ele por um acaso E resolvi experimentar Esse aqui é o Pikachu Já deve ter ficado meio óbvio, né? Joguinho do Pokémon, Pikachu da Deep Web Ele... Ah, olha ali, ele joga... Ai meu Deus, é um sisteminha parecido com o... Com o Mickey Ele pode atirar itenzinhos E com o do Sonic, que ele pode dar pancadas na cabeça Esses coelhos, não sei Olha, existe tanto monstro na mitologia Pokémon Que eles aqui estão inventando macaco e coelho Que não existe no jogo Então... Não deve ser 100% oficial o jogo Mas quebra o garoto aí ó Tem o Krab Tem o Krab de caranguejo Pra que... Ah, dá pra capturar eles Eu achei que era pra matar Pera aí Ah, eu vou gastar todas as minhas bolinhas Meu Deus Ah, é pra matar mesmo Achei que era pra capturar Tá Ah, meu Deus Tem um macaquinho policial ali Aquilo ali parece um Oddish Parece, mas não é Tem uns caranguejinhos que parece o Krab Mas não é E tem um macaquinho Que não parece nada Parece um Mega Man Meio macaco É, parece um Mega Man Meio macaco Mas eu não entendi Bom Ele é um joguinho de fase No... No estilinho Estilinho Sonic Mario Aquele Mickey Cast of Illusion Que a gente já trouxe aqui pro canal Ele tem... Ah, o Widow é o Widow mesmo Esse é um... Olha o Pidioto O Pidioto é o Pidioto também Já tô começando a parecer Bicho normal Não é tão... Então falcatrua Como deveria ser A fasezinha é até bem legalzinha Ela é bem divertidinha Bem colorida Tem esse macaco Mega Man aqui Que eu ainda não saquei Como é que é dele Ele parece um guardinha Esse Pikachu tá meio obeso também Vamos combinar que não Não é a imagem mais saudável De um Pikachu Aí, consegui subir Olha, tem fatia de bolo, rapaz Não é só Pokébolo Não é só disso que vive o Pikachu O... O Electrode Deixa eu... Estamos começando a reconhecer Alguns... Ah, essa arrozinha não dá pra subir Reconhecer alguns personagens O Pikachu dá uma... Dá uma ardidinha nos pés dele Quando cai Faz cara de brabo Aí... Agora sim O jogo é ele meio bugado O áudio dele Vocês podem reparar que Às vezes dá uma piscadinha Às vezes não dá Deixa eu dar um pausezinho Só pro café Hora do café Beleza, vamos de novo Opa, tem... Acho que é uma vida Pula direita o Pikachu Aí, uma vidinha Rapaz Esse troço aqui não cai Né? Tá Essa pontezinha Tá Olha ali o Charmander Rapaz Olha o Charmander Que coisa horrível Olha ali Rapaz Não sei se isso aqui É jogo feito por fã Ou é um jogo muito mal feito É uma sátira de Pokémon Mas pelo menos dá pra reconhecer Olha o Butterfree Agora dá pra reconhecer Alguns personagens Antes não dava Antes eu tava tenso Tava até com medo De que que ia aparecer Ah, não Ah, sem querer Acertei Eita pomba O Pikachu tá tomando dano Toma de spin Ele tomar dano Isso é um Todo personagem de game Nesse estilo Toma dano de spin Então não dá pra criticar O Pikachu dessa vez Empenhar impulso E vamos pra Aí Agora foi Beleza Não Não é um jogo tão difícil Né? É, quer dizer Eu consigo morrer Em jogos fáceis Então não Não me critiquem Olha ali O Krab Cara O Krab E o Charmander Ficaram muito feios O Electroja Não tem como ficar Diferente muito Porque ele é uma Pokébola Pokémon Até onde eu consigo ir Ah, não Será? Vou ter que voltar tudo Sério Que sacanagem Bom, isso também Sou campeão de fazer Pular no lugar errado Ó, tem Toelos A fase aparenta Não ter tempo Então eu posso ficar errando Olha o Charmander Da Deep Web de novo Na verdade A Deep Web Tá bem presente Nesse jogo Aí Sai Butterfree Sai pra lá Essa Butterfree Aqui é do mal Rapaz Eu gosto tanto da Butterfree Ela é bonitinha Mas aqui Ela deve ser do mal Rapaz Ela quer matar O Pikachu O Pikachu Nossa Tomei Ah Morri? Sério? Eu morri na primeira fase Juro Sempre morro Nas primeiras fases Todos os jogos Já tomei dano Eita bicho burro Eu, né Não Esse coelhinho Até podia virar um Esse coelhinho Parece mais um Digimon Do que um Pokémon Já to com a minha vida Ela começou A desgraça do jogo A gente começa a se irritar Começo a fazer os bagulhos De qualquer jeito Como vejo Tá morrendo de novo Uh, lasqueira Vou pegar as Pokébolinha Eu acho que eu não vou adorar muito agora não Nossa, eu já morri Credo Pikachu da D.P.O. não curte Não curte eu mesmo Não adianta Não tem um jogo Cara, não tem um jogo novo Que eu trago pro canal Que eu consigo passar a primeira fase Valeu? Tô jogando no modo Vai que tem Só vai Pikachu Só vai Acho que mais um dano eu morro Vamos jogar com Karma Não, não vamos Não vamos jogar com Karma Agora eu vou passar Agora eu vou passar de fase Ah, aquela hora eu tava até o final Imagina eu gastar 50 real no cartuchinho Vim esse joguinho do Pokémon Da Deep Web Da Deep Web O Ele, os Que, que, que Como é que é o nome daquele bagulho ali? Os coelhinhos Os coelhinhos morrem e viram um fantasma Eles podiam virar um Gaston Pelo menos Ele só vira um fantasminha normal O Pikachu tava meio fora de forma Ele não consegue terminar os saltos Esse ataque da Pokébolinha Ele é meio inútil Porque a Pokébola foi muito curta Ó, eu vou tentar matar o Pidgeotto na Pokébola Peraí Acertei, rapaz Eu não acredito que eu acertei Foi só porque eu falei que não ia acertar Eita puta Saiu Edu Eita O Pikachu refogou Eita O cara me acertou ainda Sabe pra dar macaquinho Macaco Mega mesmo Ai Vamos ficar aqui em cima Que é mais seguro Aaaaah Direcional burro Não é eu que é burro É o direcional Ele vai jogar Pokébola Ele refuga Só vai pro cachorro Aaaaah Vai 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 Ai Aaaaah Tô errando o salto Esse jugo Iis Eita puta Como é que eu consegui aquela hora Acertei o mecaco Mega Man Rapaz, quem diria? Ah, fala sério Agora Minha plataforma fica meio de brando Tá, vamos lá Não deseste, Pikachu Não deseste O Pikachu devia poder jogar a pokebolinha quando está saltando também, fica bem prático. Agora estamos naquela parte onde a gente estava passando trabalho antes. Eu deixo ir para a última vida de propósito para dar mais emoção para o jogo. As vezes ele dá até nem uma bugada, não sei se ele vai para frente ou vai para... Olha o coelho burro. Peraí que tem uma vida ali, nesse momento da vida, uma vida é muito importante. Acertei o Charmander, não acredito. Acertei, eu pedi outro cara, estou ficando bom de mira. Só que não. Olha, vem a Butterfree. Eu acertei a Butterfree daquela altura, sério? Coitada, a Butterfree também está mal nessa ideia. Vamos subir a plataforminha aqui. Essa plataforma parece uma pizza com as bordas queimadas. Eu caí todo dentro da face. Que desilusão, eu vou morrer. Agora eu fiz um combo ali, rapaz. E fui para o saco. Tá bom, temos mais uma vida ainda. Vocês devem estar vendo minhas habilidades habiladescas. Esse aqui parece um Odd. Cara, esse aqui até parece um da nova geração. Tem um coelhinho novo. Mas eu não sei o nome. Não sei o tipo. Mas me lembro que tem um coelho branco. Olha só, não. Agora para mim estabilizou. Acho que era o meu fone que estava ruim nisso. Vamos lá que eu tenho que tentar pelo menos passar da primeira fase, rapaz. Não é possível que vai ser mais um jogo que eu não passe a primeira fase aqui no canal. Eita. Deve ser a fase... Será que eu tenho vida a zero? Morri agora já, Elvis. Aí, rapaz. Só o Charmando foi para o saco. Charmandinho na Deep Web. Electrode. Esse Electrode tem cara de violento também. Peguei porque eu achei que ia morrer. Se olha, ele só pula e não caminha. Me facilita. Bora, 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 bora. Agora eu vou passar. Não, não. Agora não tem essa. Se eu chegar naquela vidinha lá também. Aí... Enquanto eu conseguir chegar nessa vidinha aqui, esse jogo vai ser infinito. Ah, sério? Morri. Tá, não vai ser infinito não. Já morri. Mas agora eu peguei mais uma vidinha, viu? Enquanto eu chegar lá... Eu tenho uma chance. O problema é... O problema é que está acontecendo tudo... Tudo que acontece antes ali. Perdi a metade da vida. Ah, é pro cachorro. Eu nunca acerto esse primeiro pulo ali em cima. Como é que pode chegar? Eu tinha que arrumar um atalho. Como assim, cara? Estou tentando jogar pokebola e não joga... Ah, eu acho que eu estava sem nenhuma. Sério? Eita, pô... E eu tomo... Além de tomar o dano eu perco as pokebola também? Aham. Cada dano que eu tomo eu zera minhas pokebola. Ah, eu voltei isso. Além de burro eu sou tonto. E azarado. Eu sou roubado. Cada dano que eu tomo eu sou assaltado. Ah, zerou minhas pokebola. Zerou minhas pokebola. Ah, demorei 14 vidas para descobrir isso. Ah, agora se eu morrer. Acho que já era mesmo. Vai, Pikachu. Vai, Pikachu. Agora vai. Por que essa plataforma as vezes tem, as vezes não tem? É só para me dificultar, rapaz. Aqui tem um Charmander que ele cai do nada. Eu não sei. Por que botaram ele ali? Acho que é só para morrer. Ele faz parte do esquadrão suicida. Ah, não é possível. Não! É possível que eu consegui. Cara, eu consegui dar game over na primeira fase do Pokémon, da Deep Web de Mega Drive. Eu nem sabia que existia. Se alguém sabia, por favor, manda nos comentários. Já era. Quando dar game over para mim, eu não continuo. Espero que vocês tenham curtido. Tinha alguma sugestão de jogo da Deep Web de Mega Drive, Master System, Super Nintendo, entre outros? Manda nos comentários. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.